Olá pessoal, eu sou o Thiago, sejam bem-vindos e hoje testo aqui junto com vocês Valorant de console. Ele foi liberado para todas as plataformas agora, Xbox, Playstation 5, PC, você pode jogar e inclusive você pode jogar em cross-plataforma com seus amigos. Para quem está começando agora a jogar Valorant, ele é um jogo competitivo que requer um trabalho em equipe nos principais modos, porém ele foi adicionado há algum tempo aí, alguns modos mais casuais, como mata-mata em equipe, mata-mata. E eu vou mostrar para vocês como faz para você selecionar esses modos mais casuais, que são muito úteis para você aprender mais sobre o jogo, aprender mais as habilidades dos sentinelas, aprender também um pouco sobre as armas, ok? Vamos lá, você vai pressionar para jogar, no caso do Playstation você vai pressionar o Triângulo, no caso do Xbox você vai pressionar o Y. Entrando aqui você vai pressionar o X em cima do modo e aqui você tem todos os modos. Sem classificação é um 5 vs 5, eu sempre confundo, mas eu acho que é isso, é 5 vs 5, no qual você precisa plantar uma bomba e proteger ou defender. E aí vai rodando as rodadas aí, uma hora você protege, uma hora você planta, vence aquele que fizer maior ponto, conseguir maior pontuação aí dentro desses modos. É o conhecido modo do CS, tá? Para quem jogou CS, quem conhece CS, é o mesmo modo, porém usando as sentinelas do Valorant que tem algumas habilidades. Vou mostrar em gameplay para vocês quando eu jogar uma partida aqui para vocês. Modo competitivo é o mesmo modo do sem classificação, porém com um ranking, então tomar bastante cuidado aqui, se você está começando agora, eu aconselho você não entrar nesse modo, porque você vai acabar estragando a experiência de quem já está jogando há um bom tempo. O frenético é um modo sem classificação, porém ele é mais rápido, é para você praticar um pouco mais aí também o modo sem classificação. Esses três modos são, é essencial que você jogue em equipe, se você não tem uma equipe, se você ainda não conhece bem do jogo, eu não aconselho você jogar eles, você vai acabar se frustrando e vai acabar abandonando o game. Agora chegando para os dois modos casuais, a gente tem o mata-mata e o mata-mata em equipe, eu vou trazer uma partida de cada um desses modos aqui para vocês. E o mata-mata em equipe é muito bom para você treinar, conhecer um pouco do mapa e também treinar as habilidades dos seus sentinelas, porque é aqui que você vai poder usar essas habilidades. E o modo mata-mata é mais para treinar a sua mira e também conhecer bastante das armas, já que você pode escolher qualquer arma do jogo sem precisar comprar ela. No modo mata-mata em equipe você vai precisar passar as fases dentro do game para você poder selecionar as armas. Vamos jogar o mata-mata em equipe primeiro, então eu selecionei ele, vou procurar uma partida e durante o gameplay eu vou falar mais algumas coisinhas de como o jogo funciona. Pronto, encontrou uma partida, mapa district, eu vou vir aqui já selecionar a minha operadora, nem sei se pode repetir a operadora aqui nesse modo mata-mata. Ou no caso a sentinela e você pode ficar à vontade em escolher qualquer sentinela. Dentro desse modo você vai poder utilizar as habilidades dela e a minha escolha na Sage é porque ela é uma sentinela de suporte, ela restaura a vida, ela cria barreiras, ela cria chão com gelo que faz com que os inimigos andem mais devagar. Então ela é um suporte e eu gosto bastante dela desde a época do lançamento do game, é a sentinela com quem eu mais jogo. Beleza? Vamos lá ver o que a gente consegue fazer. No modo mata-mata pessoal, você só pode escolher as armas por fase, então a primeira fase é as armas leve. Eu gosto muito da Ghost, mas fique à vontade para escolher outras armas também. E aqui, se eu pressionar com a Sage o bolinha, eu posso selecionar um amigo para recuperar a vida ou então eu posso recuperar a minha própria vida, se eu quiser. No caso aqui... Nossa, levei uma muquetada nervosa aqui. Você lutou bem. Removido. Opa! A equipe está meio... Deixou o inimigo avançar, não pode deixar o inimigo avançar não, amigão. Nossa, nem sei de onde eu levei essa bala aqui, mas tá bom. Aí, ó, tô curando o meu amiguinho. Só que é um só por vez, eu tenho que esperar a... Tem um... No caso ali, eu tenho um... Um cooldown para usar. Ainda não posso usar, tá vendo? Ainda não. 10 segundos até a troca de fase. Cara, me cegou da minha equipe, cara. Vem cá, amigão. Vem cá. Nem era para você, mas... E aí é o seguinte, você pode também pegar essas armas que estão no chão aqui, mas é mais difícil, né? Como vocês podem ver. Estamos na fase 2, eu posso vir aqui e escolher qualquer uma dessas armas. Eu gosto da Ares, nesse caso aqui. Da fase 2. Aqui, aqui, te curando. Ah, é? Carrega os assuntos. Ok. Recarregando. É, a Ares, ela é boa, mas ela tem um... Um recuo meio alto. Então, ó, subiu uma nova fase. Vamos de spec. Parece que não trocou, mas tá bom. Aqui. Caramba. Então, ó, fase 4 é a Vandal, então falta ainda aí um pouco pra gente poder escolher outras armas. Meu Deus, cara. Pra você. Aqui. No escuro. Mas eu matei, o importante é isso. Arbes de útil surgindo. 4. Ainda não. Descanso. Oh, não! Nossa, eu errei por muito aqui. Vamos aí, amigão. Meu Deus, velho. Vou tentar pegar a Ares aqui, porque tá difícil. E aí, o que é isso? Ganhei de novo. E aí, o inferno. O que é isso? Nossa, eu tirei a mira porque tinha um cara da minha equipe ali, eu falei. Não preciso me preocupar, né? Minha mira agora foi lenta demais. Nem caçado. Odeio. Nem caçado. Pra você. Inimigo devastado. Recarregando. Nossa, a galera tá com a mira fiadíssima ali. Na moral, você morreu. Ainda não. Aonde? O cara veio do lado aqui. Não. 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 Ai caramba, como é que eles sabiam onde eu tava? Não mata, não mata. Recarregando. Recarregando. Foi dado a largada. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Vou tentar pegar aqui, mas não... Cara, eu sou muito bom nesse time, cara. Mas muito bom mesmo. Ó, matei dois, mas morri. O cara da minha equipe morreu e a gente acabou perdendo. Não foi por muito, mas acabou perdendo. É... É importante você usar as habilidades do seu operador. Conhecer mais sobre ele. Sua sentinela no caso. E é isso. Fiquei em terceiro, quer dizer, segundo lugar da equipe. Não fui tão mal. Porém eu morri muito. Poderia ter ficado sem morrer tanto assim. Mas é isso. Agora vamos lá. Eu vou trocar para o modo mata-mata. Esse aqui é um pouco mais frenético. E eu vou falar um pouquinho para vocês como o jogo funciona assim que ele achar uma partida. Beleza? Encontramos uma partida aqui. O que nós vamos fazer? Primeiro, o início da partida geralmente é um aquecimento. Mata-mata. Eu acho que para console aqui é a que menos tem recuo. Mais fácil de segurar recuo e tudo. Não só para console. No teclado e mouse também. E isso aqui é só aquecimento. Beleza, pessoal? Então não tem muito segredo aqui. Pode avançar. Está tranquilo. Aquecimento. É assim. Você matou um inimigo. Ficou essa vida aí no chão. É para você pegar mesmo. Para você recuperar sua vida. Então... No aquecimento você faz milagre, né? Olha lá. Pega a sequência de não sei quantas kills. Penta kills. Mas é só no aquecimento, viu pessoal? Não anima muito, não. Caramba. Essa daí eu não esperava, não. Na verdade eu já estava contando com a morte. Podia ter sido uma partida real essa aqui, hein? Estar em primeira e longe. Aí, ó. A gente tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo. Ou dois. Lutei. Então vamos lá. Vai. É da mãe, cara. Esse respawn aqui... Caramba. A galera está como? Querendo treinar headshot, né? Esse... Esse aqui é um mapa que eu já conheço também. Então eu tenho... Uma certa facilidade. Andar rápido assim... Você também tem umas... Já tinha um cara vindo atrás e tinha outro ali. Andar rápido você perde a precisão da mira. Então é importante você saber disso. É bem a lá CS mesmo. Você já jogou CS. Você sabe... Que para continuar a precisão você tem que parar. E aqui não tem habilidades, tá pessoal? Aqui é só habilidade... De arma mesmo. Que conta. Caramba. Meleca. É que o cara me pegou que eu estava de costas. Não ia conseguir virar. Eu peguei esse cara agora. De costas. Aí ferrou, né? Aí... Você tem algumas estratégias para ganhar esse modo. Eu particularmente gosto de ir para cima, né? Mas você pode... Já ficar em um ponto ali. Vai matar o maior número de inimigos, né? Vai matar o maior número de inimigos, né? O trem. Vingança. Ah, caramba. Uma coisa legal aí... Coisa legal não, né? Uma coisa que você também pode fazer para aumentar a sua precisão. É nunca segurar o gatilho. É sem ficar apertando de leve aí o gatilho para dar... Para não fazer o famoso spray. Porque spray é tenso. Apenas. Menos um. Tamo aí em primeirinho, hein? Tem mais! Pesadelo já foi. 3 pra mim! Boa! Quadra kill. 50 kills. E eu vou morrer. Vou morrer porque eu não tinha como pegar uma vida. Tinha que pegar uma vida para... Boa! Cara, eu tô indo muito bem nessa partida aqui, é raro isso, hein? Oh, trem Só falar que eu tô indo bem Ok Nossa, tinha um cara paradinho ali no canto Eu nem vi quantos abates faltam, mas parece que é 10, né? E eu tô em primeira, então sou eu que... Tem a vantagem aí Filha da mãe, hein? Nossa, falta 3 abates Tô ficando tenso Resta 1 abate Vai Acabou! Galera, primeira vitória que eu tenho aí Nesse modo, jogando no controle, né? Já ganhei algumas vezes jogando no teclado e mouse, mas no controle é a primeira vitória Foi muito boa essa partida E é isso, espero que vocês tenham curtido o gameplay Não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal Ative o sininho, se você curte esse tipo de conteúdo de gameplay, de todos os tipos, na verdade eu faço vídeo de games variados aqui no canal Ative o sininho para receber as notificações assim que eu publicar vídeos novos e também quando eu fizer lives E é isso, espero ver vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima! Fui pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!